História do Brasil e agora que foi o que você disse quando chega a festa da independência saiu para vender o que você disse Foda-se Mas o senhor não vai me dar esse balão? Tá, tá, toma Meu lãozinho está redondo como um nhonho Pois eu não te abraço a minha nave interpraternária Pois fique sabendo que Isso é uma grande tolice Pois fique sabendo que não tá certo Não ouço, não ouço, só o tapar do tigolite Não, tigolite AAAAAAAA Estourou meu lãozinho Que delante que que é Viu papai viu? O que foi tesouro o que que houve? Ele quebrou meu oceão Sim Filho da puta E da próxima vez Vai quebrar os brinquedos da sua avó Foi pra isso que você me fez voltar? Não, também pra que me desse outro lão O que é feito de mim Chicoinha Quer um saquinho de confeta? Obrigado Não te preste meu balão Eu tenho dinheiro pra comprar muitos balões Eu não convenci PुP O que que se parece? O que? Não, tivésseme Dar nazis Pra mostrar como eu sou O que é isso que vai ser? O que é isso que ela vai ser Viu o que ela me fez? Ela fez assim! uaaaawooo Chiquinha, hã? cê conhece por acaso a canção Modes Of Terror? sim, sim e como que é? Eu não sei o que é não. Como? Ai 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 aia Torre Curioso Não deu Você é tão GAY Você é tão GAY Você sabe qual é a primeira letra do alfabeto? Aaaah Qual é a primeira letra do alfabeto? É o Z O QUE FOI QUE VOCÊ DISSE?! ieveditimo lê a última Parei me maio É imaginei Oh!! Não digo nada Saúde voor, Kraluke masza AAAAH Mash gaooo now AAAAAA Agora sim, ela abriu a boca Quêê? Você vai me dar? Quêê? Você vai me dar? NÃO A BABAK! Você não vai com a minha cara? Você tá me atrapalhando Você não vê que eu tô estudando um grito FORMIDÁVEL Não me dá uma bela ideia Por que que a gente não brinca de grito FORMIDÁVEL Seras... E eu era do... Segundo! Então... Isso não é do grito FORMIDÁVEL É da guerra fria? Também não Da guerra morna Da guerra quente Da guerra fervente Então me fodi Da guerra do... GAMOID Você era o José Bonifácio E você era o José Fonibácio Não sabe quem foi José Bonifácio? Um jogador de futebol De basquete? De basquete? Quem sabe ele joga... Bôlei? Me fodi BURRÔ Música Eu achei Grito FORMIDÁVEL Ai... Que... Você quem era? Eu era Dom... Taquei meu cavalo Montado na vassoura Você parece mais... A BRUXA SILENTRIU Tire outra vez de bruxa BRUXA? Chama de bruxa de novo Posso saber o que que ta acontecendo aqui? É que o seu filho está... Quê? Sabe como são as crianças? Sempre imitando o pior Agora é o José Fonibócio! Bonifácio! Chiquinha então vai ser a Pichusca! Não! É melhor o Kiko! Eu vou contar pro meu babá que você me... Fudeu! Quero que você lute comigo se você for homem! Sabe em quem você bateu? E quem? E quem? E quem? Dom... Você sabe quanto custam esses lões? O que foi? O que aconteceu? É que eles estavam brincando de gritos formidável! Pois eu vou lhe dar o seu 7 de setembro! Isso é louco! Vá brincar de soldadinho com a sua avó! Toma! Minha mãe foi assistente de Dom... Bom, então eu era capitã que comandava, tá? Olá capitã Chiquinha! A soldado Chiquinha! E a soldado Kim! Se vocês gostaram... Vai plantar batatas! Tchau! 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 Tchau!